Dentro, aqui vai ser o estúdio fitness. Então tô entrando aqui, hoje é 20 de dezembro de 2023 e aqui vai começar toda a minha segunda história. O meu segundo projeto vai ser nessa casa e pra vocês verem aluguei essa casa pra fazer o meu segundo projeto porque o meu primeiro projeto foi eu, o meu emagrecimento a minha faculdade de educação física e aqui, Lili aqui é a Lili, a cachorrinha de rua que já veio aqui abençoar né amor? É, vai ser tudo lindo vai trabalhar aqui também, a Lili vai ser personal e é isso Deus no controle e tudo vai dar certo